Eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias no livro de Esdras, livro de Esdras, no capítulo 1º, onde nós vamos meditar sobre a mão invisível do Espírito de Deus. Nós vamos começar lendo quatro versos do capítulo, mas nós vamos caminhar até o verso 11 aqui desse texto. Bom, então leamos com atenção a palavra do Senhor, procure se aquietar, aquietar seu coração, tomar nota e focar aí na Santa Palavra. Diz assim o texto da Escritura, No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou-lhe de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Deus bendito, santo, Deus que mandou o Espírito, que inspirou os autores da Escritura e que ilumina os olhos do teu povo para entendê-la. Faze-nos, nessa noite, Pai, entender a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O livro de Esdras, acho que não muito lido na Bíblia, pouco conhecido e pouco pregado. Neemias é mais popular, ainda que na Bíblia hebraica os dois sejam um só livro. É um livro muito interessante, que quando você consegue encaixá-lo na história da Bíblia, você entende a sua importância. Então, caminhem comigo um pouquinho para nós entendermos esse encaixe desse livro na história da Escritura. Deus resolveu criar para si um povo. Um povo que fosse representante da sua santidade na face da terra. Deus é santo, Ele só pode ser representado por um povo. Ao longo da história, nós temos na narrativa bíblica, alguns indivíduos que representam esse chamamento de Deus aqui nesse mundo. Um bom resumão disso se encontra em Hebreus capítulo 11, na famosa galeria da fé. A galeria da fé começa com o primeiro crente em Jesus, pelo menos nominado. Eu acho que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram convertidos pelo Senhor. Eles vão estar lá no céu nos esperando. Mas o primeiro nominado é o seu filho, Abel, que provavelmente aprendeu da fé com os seus pais, apesar de serem os originais pecadores. Depois nós encontramos Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Encontramos Moisés, um descendente de Abraão, por meio do seu filho, Jacó, que é usado por Deus para liderar o povo na saída de uma escravidão no Egito e chegarem a uma terra que é uma terra que Deus prometeu, por isso chamada Terra Prometida. Um lugar que prometia muita coisa. Um lugar que era para ter uvas impressionantes, uma terra que manava leite e mel. E aquele povo caminhou no deserto, Deus os estabeleceu lá e Deus montou a casa dele no meio do povo. Isso é fundamental entender na Bíblia, queridos. Deus mandou construir aquele tabernáculo, toda aquela descrição lá no livro de Êxodo para dizer assim, olha, eu moro no meio do meu povo. Esse é o meu tabernáculo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser o meu povo. E ali então o povo se estabeleceu, com o tempo eles agora constroem um templo onde Deus representa. Aonde Deus representa estar no meio do povo, a sua habitação. Aquela nação, aquele tabernáculo, eram para representar a presença de Deus e desenvolver aquele povo num povo santo, num sacerdócio real, um povo da exclusiva propriedade do Senhor, manifestando na terra aquele lema do livro de Levítico, sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou. Deus é santo, irmãos. Nós somos chamados à santidade. Mas a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai lendo a escritura, a gente lê o livro no começo da entrada na terra, o livro de Josué, depois o livro de Juízes, depois os livros dos profetas, os livros históricos, o livro de Samuel e a gente vai descobrindo naquela narrativa que aquele povo na sua grande parte mostra-se um povo rebelde, insensível à voz de Deus, idólatra, traidor e carnal. Alguns no meio do povo tinham o coração segundo o coração de Deus, até um rei teve o coração segundo o coração de Deus, mas a maioria deles mostrou ter um coração avesso a Deus, afeito a Satanás e a vontade de Satanás. Mas o fato, queridos, é que no meio desse povo Deus estava preparando uma história muito maior, Deus estava preparando numa linhagem muito mais santa de fato, Deus estava tecendo a história de um povo que traria do seu meio um Redentor para constituir uma verdadeira nação santa. e a verdade queridos, é que aprendemos é que o plano de Deus ia muito além de ter uma etnia, mas ele queria abençoar gente de toda raça, povo, língua e nação, como ele havia prometido ao primeiro pai Abraão, quando disse em você serão benditas todas as nações da terra. O ponto da história em que se encontra o nosso livro de meditação nessa hora, o livro de Esdras, é um dos momentos cruciais nos quais Deus mostra a sua poderosa mão por meio de um agir não audível do seu Espírito Santo, mas que muda toda a história de uma nação, por causa da rebeldia do povo, Deus resolve, Deus decide discipliná-los, então Deus pelo seu Espírito chama os profetas e os profetas vão chegar a nação de Israel e dizer vocês vão ser levados para um cativeiro, isso é disciplina, a mão da disciplina de Deus que vem sobre o povo, por exemplo Isaías capítulo 8 a partir do versículo 6, diz lá o texto visto que esse povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente e está se derretendo de medo diante de Rezim do filho de Remalias eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates havia um rio calmo e tranquilo no meio do povo de Israel porém eles desprezavam a tranquilidade do rio de Deus e Deus falou assim eu vou trazer um povo do norte eu vou trazer um povo lá da da Mesopotâmia e esse povo vai vir olha só o que diz versículo 7 de Isaías 6 com águas fortes impetuosas isso isso é o rei da assíria com toda sua glória essas águas encherão os leitos dos rios transbordarão pelas suas ribanceiras penetrarão em Judá inundando passando por ele chegarão até o seu pescoço eles iam praticamente se afogar e foram vários os profetas que trouxeram essa mensagem primeiro sobre a assíria primeiro sobre a assíria depois sobre a assíria depois sobre a babilônia depois sobre os medos depois sobre os persas e por aí vai Deus estava dizendo por meio dos profetas vocês são desobedientes vocês serão punidos vocês vão para um cativeiro e pela boca de Jeremias o texto lá de Jeremias diz que Deus deu a babilônia 70 anos é interessante às vezes a gente acha que os 70 anos é o tempo que o povo vai passar no cativeiro mas quando você faz as contas não bate porque os 70 anos são da babilônia depois de 70 anos babilônia é derrubada e babilônia já estava no poder então o povo de Deus permaneceu naquele cativeiro depois desses terríveis episódios por favor a projeção mostre aí quando diz lá em 2 Reis capítulo 25 no nono ano de Zedequias Nabucodonosor marchou contra Jerusalém o muro da cidade foi rompido os prédios importantes da cidade foram incendiados inclusive o templo do Senhor e o palácio real e assim Judá foi para o exílio para longe da sua terra imagina a cena queridos Deus constituiu um povo Deus constituiu uma nação Deus estabeleceu uma cidade e Deus foi morar lá no meio e agora Ele levanta uma nação que vem contra esse povo que vem contra essa cidade que derruba seus muros que queima o palácio do rei e que destrói o próprio templo o que Deus está nos mostrando aqui irmãos Deus está nos mostrando uma coisa muito simples Deus está mostrando que Ele é o Senhor da história que Ele está no controle e todas as coisas estão debaixo da sua mão coisas tristes coisas dolorosas famílias em luto muita dor muito sofrimento mas tudo debaixo da mão de Deus Deus é soberano sobre a história eu estou fazendo a exposição do livro de Jeremias que livro difícil irmãos porque as profecias de Jeremias são pesadas ao coração Deus diz assim eu vou tirar a alegria do noivo e da noiva não vai ter mais música de casamento nas praças da cidade as crianças não vão mais brincar nos parques e aquele povo agora não tinha rei não tinha palácio não tinha muros não tinha capital não tinha sacerdotes e não tinha o templo o salmista refletiu sobre isso se você tiver com a sua bíblia no salmo 79 ele diz o seguinte um salmo de Azaf ó Deus as nações invadiram a tua herança profanaram teu santo templo reduziram Jerusalém a um montão de ruínas deram os cadáveres dos teus servos acíboas aves dos céus e a carne dos teus santos as feras da terra foi terrível irmãos o povo foi levado para o cativeiro e lá no cativeiro eles tiveram que meditar muito sobre o que havia acontecido tem salmo para tudo tem inclusive um salmo do povo de Deus no cativeiro salmo 137 olha só o que diz esse salmo as margens dos rios da Babilônia a saber tigre eufrates e outros deles nós nos assentávamos e nós chorávamos nós lembrar lembrando-nos de Sião lembrando-nos de Jerusalém lembrando-nos ó Deus da terra que o Senhor nos deu e que o Senhor nos tirou verso 2 nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas quem sabe que árvore é essa qual que é o nome popular dessa árvore aqui no Brasil é o chorão é uma árvore melancólica o salmista escolheu essa figura para nos trazer essa ideia da tristeza da melancolia da dor e ele explica no verso 3 pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres e eles diziam entoai-nos alguns dos cânticos de Sião e a resposta é como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor numa terra estranha ah Jerusalém se eu de ti me esquecer que se resseque a minha mão direita e aquele arpista não mais poderia tocar a sua arpa percebem a profundidade da figura da tristeza da melancolia que havia no povo o povo de Deus longe da sua terra o povo de Deus longe da promessa que Deus havia feito o povo de Deus afastado do culto o povo de Deus impossibilitado de chegar com os sacrifícios diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados e aqui entra o livro de Esdras a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus move a história e o Espírito de Deus nunca para aqueles anos de cativeiro serviram para mostrar que Deus estava no controle de todas as coisas imagine essa pequena nação chamada Judá que teve todos os seus habitantes reis líderes todos levados embora mais de cinquenta anos depois o que que lembrava desse povo o que que lembrava que Judá tinha existido eles não tinham absolutamente nada eles não tinham líderes religiosos eles não tinham poder eles não tinham absolutamente nada para mostrar como valor e produto era uma nação minúscula no meio de uma imensidão do domínio babilônico e depois das nações que vieram a dominar Babilônia e aí meus irmãos que entra a invisível mão de Deus como nós acabamos de ler no texto no primeiro ano do rei Ciro Ciro era um rei de uma outra nação essa nação o império da Babilônia durou desde a profecia de Deus setenta anos mas um novo rei um rei da Pérsia se levantou dominou a Babilônia destruiu a Babilônia e passou a governar as terras ao redor e aí o texto diz assim para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias despertou o Senhor o Espírito de Ciro rei da Pérsia o Espírito o coração a mente daquele rei estrangeiro pagão idólatra estava nas mãos de Deus sabe por que queridos porque a palavra de Deus dirige a história nós precisamos aprender a confiar nessa palavra o texto diz que esse Ciro fez um ato fez um decreto mandou espalhar por toda a nação dizendo o seguinte a partir de agora o judeu que quiser voltar para a sua terra o judeu que quiser voltar para Jerusalém volte para Jerusalém e reconstruam o templo do seu Deus um rei pagão na mão de Deus fazendo uma lei num estado pagão uma lei no meio de um povo pagão para beneficiar o povo de Deus para que? para se cumprir uma profecia que um obscuro profeta havia falado 60, 70 anos atrás Deus está no controle da história existe um cilindro uma placa está aí projetada para vocês de barro que é chamado cilindro de Ciro a inscrição nesse cilindro fala como Ciro se tornou o libertador da Babilônia e ele instalou uma política diferente da política de Nabucodonosor a política de Nabucodonosor era eu vou lá pego aquele povo e levo cativo para minha terra a política de Ciro era outra eu deixo cada povo na sua terra e não só isso os que o Nabucodonosor trouxe eu vou mandar de volta Deus mexendo os bastidores da história para que o seu povo pudesse voltar para que a palavra do Senhor pudesse se cumprir para que a vontade de Deus se manifestasse na história e eles reconstruíssem o templo a casa de Deus o segredo é esse irmãos o segredo é esse o segredo é que Deus faz as coisas para cumprir a sua vontade sobre a terra percebe a teologia do texto percebe o que Deus está fazendo na história uma nação obscura pequena irrelevante volta ao cenário porque Deus na sua bondade havia decretado o espírito do maior governante da terra naquele tempo estava debaixo do espírito do Senhor que o moveu a escrever aquele edito aquela lei a minha pergunta para você é simples nessa primeira parte da nossa meditação você acredita que Deus e o seu espírito continuam no controle da história vocês acreditam que apesar das coisas ruins apesar das lutas que temos apesar das insatisfações apesar das injustiças apesar de ver as coisas caminhando para um lado que não gostamos que Deus continua no governo da história que Deus vai fazer cumprir a sua vontade que Deus vai pegar a sua igreja e essa igreja sim por meio seja do sofrimento seja do cativeiro seja do martírio Deus vai fazer essa igreja gloriosa nós somos esse povo irmãos apesar da dor hoje apesar do sofrimento apesar das lutas apesar das contradições Deus com o seu espírito está liderando a sua igreja para fazer a sua vontade Deus faz os ímpios cumprirem as suas ordens então primeiro Deus mexeu com o rei vamos ler a sequência do texto verso 5 e 6 então se levantaram os cabeças de famílias de judá e de benjamim que era a nação do reino do sul e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do senhor a qual está em jerusalém todos os que habitavam nos redores os ajudaram com objetos de prata com ouro bens gado e coisas preciosas afora tudo o que voluntariamente se deu Ciro cumpriu a vontade de Deus e agora o texto está me informando que o povo cumpriu a vontade de Deus presta atenção no texto quem é que despertou o espírito do povo foi o próprio senhor foi Deus que lidou com aqueles corações irmãos esse é o segredo que explica a obediência do povo de Deus deixa eu falar uma coisa muito séria e sincera para vocês se dependesse da minha vontade eu não obedecia a Deus meu coração é duro meu coração é rebelde meu coração é preguiçoso mas o Espírito Santo que habita nos crentes trabalha constantemente na nossa vida trabalha para que nós não manifestemos mais como vocês já ouviram tantas vezes aqui nessa semana não mais manifestem as obras da carne mas manifestem o fruto do Espírito e nós então nos submetemos para obedecer pensa nesse povo eles eles saíram com dor com dificuldade debaixo de um cativeiro foram levados para a Babilônia Deus falou vocês se estabeleçam lá na cidade da Babilônia criem suas casas achem suas fontes de renda façam seu comércio casem seus filhos e os anos foram passando 5 anos 10 anos 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos e agora estava tudo certinho na Babilônia estava tudo funcionando o irmão tinha aberto seu comércio o outro tinha organizado suas casas tinham construído suas casas agora Deus levanta e fala assim pessoal está na hora de voltar está na hora de voltar o coração rebelde fala assim senhor não é pra aí fica mais uns 20 anos vai depois a gente volta eu tenho umas coisinhas para acabar aqui terminar uns negócios que a gente começou mas não foi assim Deus levantou pelo seu espírito líderes para voltar para a terra por uma razão eles na Babilônia não poderiam cultuar da forma como Deus havia prescrito eles só poderiam cultuar a Deus de fato como Deus ordenava em Jerusalém no templo o culto precisava ser restaurado e eles então se levantam e se você depois continuar a ler no capítulo 2 de Esdras é a lista dos que voltaram um da Babilônia quem é que já leu Esdras capítulo 2 é pouca mão hein gente Deus está vendo que você pulou a lista Deus vê que você pula a genealogia eu vou falar isso porque que isso é importante porque tem uma mensagem teológica nesse texto a lista dos que voltaram mostra a motivação dos que voltaram mostra o que é que o Espírito de Deus fez no Espírito deles para eles voltarem porque o culto precisava ser ser restaurado e talvez a gente possa fazer uma analogia disso com o que Paulo ensina aos filipenses no capítulo 2 o Deus que começa a obra o Deus que começou a obra de salvação nos filipenses é aquele que também vai terminar a obra porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade Deus me salva apesar da minha capenguice Deus me salva apesar dos meus maus humores porque o segredo da obediência está no mover do Espírito de Deus a poderosa mão de Deus movendo seus filhos dia a dia movendo os líderes movendo o povo aqueles que já estavam acomodados porque Deus deu a eles uma missão tão importante isso meus irmãos crente que não entendeu a missão da escritura aquilo que Deus nos dá crente que não entende a grande comissão crente que não entende que tem que pregar o evangelho ensinar levar o santo ensino da escritura e o batismo e a igreja adiante esse crente dá problema porque ele não tem senso de missão ele não sabe para onde ele está indo ele não aprende o serviço mas o segredo que explica a obediência é o fato de que Deus silenciosamente move as coisas para nos dar meios inclusive aqueles que nós chamamos meios de graça para que nós sejamos movidos na direção de obedecer a palavra de Deus irmãos o espírito do povo de Deus está debaixo do espírito santo de Deus que faz todas as coisas que nós precisamos para que nós aprendamos a vontade de Deus foi esse espírito que levantou os líderes foi esse espírito que levantou o povo e foi esse espírito que fez com que essas aqui no finalzinho do capítulo 2 nos ensina mais de 42 mil pessoas saírem da Babilônia para fazer uma viagem de mais de mil quilômetros sem sem voo noturno ou diurno da gol passando por meio dos perigos do deserto quem sabe cantando aquele salmo salmo que diz olha os meus olhos eleva os meus olhos para os montes de quem me virá de onde me virá o socorro para chegar numa terra desabitada numa cidade destruída porque eles tinham uma missão a missão de construir a casa de Deus mas o texto não acabou vamos ler do verso 7 até o verso 11 o texto nos diz assim também Ciro o rei Ciro tirou os utensílios da casa do senhor os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses tirou os Ciro rei da Pérsia sob a direção do tesoureiro Mitredat que os entregou contados a Sesbazar príncipe de Judá eis o número deles 30 bacias de ouro mil bacias de prata 29 facas 30 taças de ouro 410 taças de prata de outra espécie e mil outros objetos todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400 todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém pastor talvez essa listinha seja pior do que as genealogias né genealogia é mais emocionante nasceu e morreu nasceu e morreu mas 30 taças de ouro 29 facas por que que Deus coloca essas coisas na Bíblia irmãos por que que o senhor insere esses detalhes no texto da palavra para que seu povo aprenda com a história passada a respeito da sua santa bondade esses objetos irmãos eles foram os sinais que Deus usou para encorajar os crentes se você pegar esse texto lembra eu vim encaixando Esdras na história e você relacionar esse texto com o texto de Daniel no capítulo primeiro e depois com o texto de Daniel no capítulo cinco você vai ver que Deus está fazendo um negócio tremendo logo no comecinho do livro de Daniel diz assim que Daniel e outros foram levados para o exílio e que na ida para o exílio foram levados todos os objetos da casa de Deus os quais Deus havia entregue a Nabucodonosor rei da Babilônia foi Deus que entregou o povo foi Deus que chamou Nabucodonosor foi Deus quem colocou o domínio dele sobre o povo foi Deus que fez Nabucodonosor pegar os objetos da casa e levar embora para a casa do seu Deus sabe o que isso significava? aquele povo que se orgulhava de ter um Deus todo poderoso excelente agora era um absoluto perdedor porque na cabeça de todo mundo quem perdeu? Deus quem perdeu foi Deus a casa de Deus foi destruída aquelas coisas foram levadas quando você continua lendo o livro do profeta Daniel você chega lá no capítulo 5 e um dos descendentes de Nabucodonosor um cabra chamado Belsazar resolveu dar uma festas vocês acham que as festas de São João aqui são grandes? a festa daquele povo era grande chamou todo mundo que era importante dos reinos da terra ele dominava sobre tudo e ele resolveu fazer uma orgia acho que está mais semelhante ao carnaval e diz assim capítulo 5 de Daniel enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do tempo que estava em Jerusalém para que eles bebessem neles para que neles bebessem o rei e os seus grandes as suas mulheres e as suas concubinas então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei seus grandes suas mulheres e suas concubinas beberam o vinho deram louvores aos deuses de ouro prata bronze ferro madeira e pedra pegaram as taças da casa de Deus para fazer uma orgia e a Bíblia usa uma expressão que é muito interessante aparece algumas vezes encheu-se a medida da iniquidade e Deus resolveu mostrar que ele continuava ativo e atuante em todas as coisas é nesse mesmo capítulo então que Deus manda whatsapp para Belsazar um whatsapp que foi projetado na parede ele fala assim tu Belsazar que és seu filho não milhaste o teu coração ainda que sabias de tudo isso te levantaste contra o senhor dos céus pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti e tu e os teus grandes tuas mulheres concubinas bebestes vinho dele além disso deste louvores aos deuses de prata ouro bronze ferro madeira e pedra que não veem não ouvem não sabem mas Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura mene mene tekel parsim e essa interpretação mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele tekel passado pesado foste na balança e achado em falta perez dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas e então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura lhe pusessem cadeia de ouro tentaram subornar o profeta mas Deus o matou verso 30 naquela mesma noite foi morto Belsazar rei dos caldeus e Dario que depois foi sucedido por Ciro o medo com cerca de 62 anos se apoderou do reino meus irmãos as coisas de Deus elas não podem ser desprezadas e enxovalhadas como eles fizeram essa listinha que está aqui meus irmãos ela não é só uma lista ela não é uma listinha de supermercado essa é uma lista clara de Deus ele está dizendo para o povo eu vou restaurar a minha glória no meio do meu povo mesmo que tenham passado décadas em que essas coisas não foram aparentes o meu ponto irmãos é que os sinais do poder do espírito eles nem sempre são extraordinários muitas vezes eles são silenciosos nem sempre são reluzentes com Belsazar foi barulhento com essa lista foi uma simples lista eu imagino o povo de Deus tendo a oportunidade de saber senhor essas coisas vão voltar para tua casa a tua glória vai voltar para tua casa Deus irmãos age no meio do seu povo de muitas formas que a gente não imagina hoje a glória de Deus irmãos ele age na vida de uma esposa que admira a Deus por lhe ter dado um esposo que a ama Deus age poderosamente pelo seu espírito na vida de um marido que com muitas lutas contra o seu próprio pecado pastoreia sua esposa e seus filhos Deus pode agir numa simples lista trazendo esperança Deus age nas pequenas igrejas num bairro obscuro numa pequena cidade no interior da Paraíba onde homens mulheres velhos e jovens adultos e crianças se reúnem regularmente para dar o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor e os seus eleitos estão espalhados na terra o poder do espírito irmãos se manifesta aqui no meio desses milhares que estão aqui agora que recebem o testemunho da pregação mas também se manifesta no meio das lutas dificuldades que nós enfrentamos entre dois ou três irmãos que conseguem resolver seus conflitos de uma maneira bíblica o poder do espírito irmãos ele se manifesta deixando seu povo ir para o cativeiro mas também levantando os reis da terra para providenciar a restauração do seu povo o poder do espírito ao longo do antigo testamento se manifesta por meio de uma simples lista de objetos que Deus usa como encorajamento para o seu povo o fato irmãos é que nós precisamos viver no poder desse espírito cotidianamente nas pequenas e nas grandes coisas nas pequenas e nas grandes decisões nas pequenas tarefas e nas grandes tarefas que Deus nos designou para fazer esse espírito nos usa irmãos e ele nos usa de maneira extraordinária nas coisas simples e corriqueiras da vida que Deus nos designa o povo no livro de Esdras e Neemias volta do cativeiro o povo que esteja vi cativo agora vai caminhar para a liberdade porque o espírito de Deus nunca para o espírito de Deus nunca deixa de agir no seu povo ele não precisa de barulho ele não precisa de pregador que grita ou que fala baixo ele não precisa de coisas estrondosas Deus age nas pequenas coisas do dia a dia por meio do seu espírito qual era o grande objetivo eu falei lá no comecinho qual era o objetivo do povo voltar para que Ciro mandou o povo de volta para reconstruir a casa de Deus para que o povo de Deus voltasse para terra prometida para que o templo que havia sido destruído fosse restaurado para que o culto pudesse acontecer de novo para que a glória de Deus voltasse a habitar naquele lugar isso aconteceu por alguns anos mas a gente sabe que no ano 70 da era cristã aquele templo foi de novo destruído porque tem uma história por trás dessa história se você ler o evangelho de João você vai ver que Deus construiu no meio do seu povo a sua igreja constituída dos judeus e agora também dos gentios um novo tabernáculo o evangelho de João nos diz que o verbo se fez carne que o verbo habitou entre nós o evangelho de João nos diz que ele veio e montou o seu tabernáculo no meio do seu povo ele se reconstruiu por meio do seu poder no meio da sua igreja nós fomos constituídos aquilo que Deus originalmente pretendia uma nação santa um sacerdócio real e um povo de propriedade exclusiva de Deus irmãos qual é o nosso papel nosso papel hoje meus irmãos é viver no poder desse espírito até que esse tabernáculo que foi montado no nosso meio e que morreu no nosso lugar e que ressuscitou e que foi elevado aos céus volte para nos buscar a pergunta é o que que você vai fazer até lá no poder de quem você vai viver e a resposta é nesse poder desse espírito que levantou o rei que derrubou o rei que fez seu povo obedecer até que ele volte no livro de apocalipse capítulo 21 existe essa cena tão bela o texto diz assim e vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram o mar já não existe vi também a cidade santa nova jerusalém que descia do céu da parte de de deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo e então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de deus com os homens esse tabernáculo irmãos é isso que nós esperamos e aguardamos esse que já veio e que vai voltar e o texto termina dizendo deus habitará com eles eles serão povos de deus e deus mesmo estará com eles e será o deus deles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima imagina que cada irmão nosso naquela saída do cativeiro para babilônia derramou lágrimas pela dor pela perda pelo luto e pelo sofrimento essas lágrimas daqueles que eram verdadeiros irmãos foram enxugadas por deus e já não existirá mais a morte já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas já passaram nós temos um templo irmãos o templo é a igreja Jesus é a sua pedra ele está fundamentado sobre os apóstolos e os profetas e nós pedras vivas edificados para habitação do espírito Deus continua movendo a história Deus está movendo a história do Brasil nesse dia 13 de fevereiro de 2024 e ele vai continuar a fazer isso Deus continua usando o seu povo pelo seu espírito e ele quer encontrar em nós seu povo a vigilância infidelidade a confiança na sua providência a manifestação do poder desse espírito aguardando a promessa da vinda vamos orar senhor Deus muito obrigado pai pela tua bondade pela tua misericórdia pelo teu cuidado e pelo teu carinho muito obrigado senhor Deus pelo teu espírito que nunca deixou de agir desde o primeiro momento desde a criação vemos o teu espírito ó Deus pairar e agir e nos abençoar continua Deus a nos mostrar os sinais do encorajamento para que nós teu povo e tua igreja continuemos firmes até que venha o teu filho nosso senhor Jesus amém